Olá amigos da TV Justiça, estamos começando mais uma edição de plenárias com os destaques da semana entre os julgamentos que ocorreram no plenário do Supremo Tribunal Federal e que você acompanhou ao vivo direto do plenário. Hoje em destaque as sessões dos dias 23 e 24 de maio de 2012. Carina, diversas questões que foram discutidas, inclusive com relação a foro especial e improbidade administrativa que é um tema que recentemente foi discutido, foi debatido e julgado no plenário do Supremo. A semana passada esse recurso estava já na pauta de julgamentos, mas por conta do prolongamento da discussão acerca de uma modulação de efeitos numa ação direta de inconstitucionalidade, ele acabou ficando para o julgamento nessa semana. Volta-se novamente então esse tema de improbidade administrativa e essa prerrogativa de foro em razão da função e outros temas também bastante interessantes foram discutidos aqui no Supremo. Como por exemplo, a competência e a possibilidade do Ministério Público do Trabalho vir ao Supremo Tribunal Federal em sede recursal. A legitimidade do Ministério Público foi questionada e os ministros acabaram decidindo que o Ministério Público não pode, se não por meio do Procurador-Geral da República, interpor recurso contra decisões proferidas em reclamações, por exemplo, aqui no Supremo Tribunal Federal. E temas também como o mensalão e uma arguição de impedimento veio ao Supremo, foi julgado essa semana e ainda a legislação do Estado de Alagoas envolvendo crime organizado e a criação de uma vara especializada. Os ministros decidiram, ainda não finalizou o julgamento, mas que isso pode se tornar inconstitucional de alguma certa forma a criação dessa vara. E tudo isso nós vamos ver na nossa edição de hoje, começando com os destaques da sessão plenária da quarta-feira, exatamente fora especial e improbidade administrativa. Aqui foi apresentada uma questão de ordem na petição 3030, relatoria do ministro Marco Aurélio, Ministério Público Federal, versus Carlos Alberto Azevedo Camurça e outros. Aqui, originalmente, trata-se de um inquérito que foi reautuado como petição. E o tema é exatamente uma ação civil pública contra dois ex-deputados, federal e estadual, o diretor-presidente, o diretor econômico-financeiro da Enaro, empresa de navegação do Estado de Rondônia, pela acusação da prática de atos de improbidade administrativa. Os diretores da empresa, eles teriam contratado, sem concurso público, várias pessoas a pedido dos deputados. Carina, o julgamento foi iniciado, mas houve uma questão de ordem, cujo julgamento determinou o chamado sobrestamento do processo, a fim de que se examinasse haveria envolvimento de deputado federal para o efeito de fixação de competência da corte. Houve uma diligência, inclusive, neste sentido, para apurar essa questão. Antes de mais nada, ou antes mesmo do mérito das acusações, aqui se trataria de uma questão de limite de competência. De que maneira? A discussão aqui é saber se aquelas pessoas que eram detentoras de cargos ou funções públicas e que tivessem cometido algum ato de improbidade administrativa, mesmo hoje, não sendo mais detentoras desse cargo ou função, teriam prerrogativa de foro, ou seja, seriam processadas e julgadas por um órgão, por um tribunal, por um órgão colegiado, ou se elas deveriam ser julgadas pelas instâncias ordinárias, por um juiz natural daquela causa, por um juiz singular, um juiz monocrático, o que a gente chama. Essa era a discussão que se tratava dessa PET, que é um inquérito civil, proveniente de uma ação civil pública, e que foi reatuada aqui no Supremo Tribunal Federal como uma petição. Então, trata-se da competência do Supremo Tribunal Federal, com base no que determinava o artigo 84 do Código de Processo Penal, parágrafos 1º e 2º, que na semana passada, na verdade, em 2005, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a discussão foi retomada na semana passada em embargo de declaração, quando então os ministros resolveram modular os efeitos. Então, a discussão aqui é que essa ação, essa PET, já estaria tramitando no Supremo desde 2003, mas em 2005 houve o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, e o processo vem, então, numa questão de ordem, para ser decidido e aí aplicada aquela decisão já proferida em série dia a dia, e que, portanto, tem efeito vinculante. Pois é, e o ministro Marco Aurélio, ele delimitou o tema debatido na questão de ordem, lembrando exatamente que, na semana anterior, houve o referido julgamento do processo, que nobileu os efeitos da ação que tratou do foro especial. Sendo a questão de ordem, tem muito a ver, para que não surja um verdadeiro paradoxo, uma incongruência, com o que nós assentamos, já que se declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84, com o que nós assentamos, agora, por último, no julgamento dos embargos declarados. A definição da questão de ordem, tem muito a ver, para que não surja um verdadeiro paradoxo, uma incongruência, com o que nós assentamos, já que se declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 84, com o que nós assentamos, agora, por último, no julgamento dos embargos declaratórios, nessa dia. Continuo convencido, presidente, que, no caso, sem crítica, claro, e eu digo sempre que, quando ficamos isolados em uma posição, devemos sempre suspeitar, né, da boa procedência dessa posição, mas continuo convencido, de que, ante a rigidez, não se tem como modular consequências de uma declaração de inconstitucionalidade. Para mim, de dois, uma, ou a lei nasce harmônica com a Carta da República, que a todos, indistintamente, submete, é a lei maior do país, ou conflita com essa mesma Carta da República, e, aí, cabe, como sustentava Rui Barbosa, a declaração de que a lei é irrita, de que a lei não tem, em que pese a rigidez da Carta da República, uma sobrevida, como se a Carta da República, até então, não estivesse em vigor. Prossegui, ministro, já analisando a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o caso, tratando-se aqui de ação da área cível para concluir a resolução da questão de ordem. Reafirmo, presidente, sob o ângulo do que seria, em primeiro lugar, o aditamento a essa Carta para se incluir na competência do Supremo a ação civil de improbidade, no que se implementaria uma modulação para admitir-se que o conflito somente desaguardaria das consequências que lhe são próprias, após o julgamento da ADI, para assentar que, seja qual for o cargo exercido, não cabe ao Supremo julgar a ação cível de improbidade. Ainda que, ainda que, como no caso do deputado federal, a época dos fatos, detivesse o envolvido nessa ação cível de improbidade, um mandato que, a pior da Carta, gera a competência do Supremo, mas para uma ação de natureza diversa, que é a ação penal e não a ação civil pública. Nesse sentido, resolvo a questão de ordem, adotando uma visão harmônica com o que ocorre, como eu disse no voto, quanto a ação civil pública e a ação popular, que devem ser ajuizadas, seja contra quem for, na primeira instância. É como voto. Karina, portanto, por votação nânime, o plenário decidiu que não compete ao tribunal julgar o ex-deputado federal por Rondona Carlos Alberto Azevedo Camurça. Já faço duas perguntas de cara. Primeiro, o que acontece com os autos do processo? E segundo, qual o peso para reforçar o que foi apresentado dessa questão de ser uma ação penal ou uma ação da área cível, nesse caso? Vamos lá, então. Primeiro, assim decidido, o processo que estava no Supremo Tribunal Federal retorna à primeira instância para o juiz natural, para aquele juiz competente para processar e julgar este ex-deputado, esse ex-deputado fez estadual e mesmo os diretores da Enaro. Nesse caso, o ex-deputado federal, o Rondona Carlos Alberto... É, porque estava questionando aqui no Supremo. Volta, então, para a justiça comum para ser processado e julgado. Mas o mesmo se diz em relação, porque o artigo 84, ele falava da prerrogativa de foro também em tribunais. Então, sendo deputado estadual, havia também uma prerrogativa de foro, já que teria, por conta daqueles dois parágrafos, já declarados inconstitucionais, uma prerrogativa. Todos esses processos voltam às instâncias ordinárias, à primeira instância, para que o juiz monocraticamente, o juiz natural para aquela demanda, possa proferir a sua sentença. E a semana passada, no julgamento, os ministros decidiram modular aquela decisão de inconstitucionalidade para dizer que todos os atos praticados até então seriam aproveitados até a decisão da declaração de inconstitucionalidade. Mas nessa questão de ordem trazida pelo ministro Marco Aurélio, vai muito além daquilo que já foi discutido na Adi. e sim para dizer que essas infrações político-administrativas, que vão ensejar esse ato de improbidade, caracterizado como ato de improbidade, eles devem ser discutidos na área cível e não na área penal. E o ministro Marco Aurélio foi bastante enfático. Para o Supremo, vem aquelas demandas em que, havendo uma prerrogativa de foro prevista na própria Constituição contra um parlamentar federal, apenas aquelas matérias em direito penal, que envolvem a matéria de direito penal, é que vêm para o Supremo, que sobem para o Supremo Tribunal Federal. E ao término do mandato, elas voltam às instâncias ordinárias para dar o prosseguimento. Sendo a ação civil pública envolvendo atos de improbidade administrativa, mesmo que fossem detentores, ainda hoje, de mandato parlamentar, de um mandato político, não haveria essa prerrogativa de foro. Então, decidiu-se a questão de ordem, entendendo que, mesmo nesse caso, não há o foro especial por prerrogativa de função ou do cargo exercido, e que as instâncias de primeiro grau é que são as competentes para processar e julgar esses parlamentares. Decisão, portanto, sessão plenária da quarta-feira, dia 23 de maio de 2012. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos para os destaques da sessão plenária do dia 24, uma quinta-feira, tem mensalão em debate no plenário do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui em plenárias.